Hoje foi o último dia de aula do Daniel E ele ganhou um chapéu de Papai Noel De quem? Da tia? Nádia Aí tu ganhou uma sacola Que tem o Papai Noel Aí tem assim, ó Desejamos um Natal repleto de amor e paz Boas festas Titia Nádia e Adriana Aí abre aí pra ver o que é que tem dentro Tem um copo O que é que tem nesse copo? Não, aqui Tem tudo Mostra aqui pra mamãe, mostra Mostra Aqui Não acredito, cara Que gato Feliz Natal, Daniel Bom, bom Tem mais o que? Tem outra coisa aqui dentro Do Mickey Um cofre E esse São canto de chiclete Isso É bombom É bombom Só depois que almoçar, né? Só depois que almoçar, muito bem E aí, quem é esse gatinho aqui? Eu Tem coisa dentro desse copo, sabia? Vamos abrir pra ver o que é que tem dentro do copo? Abre 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 E aí, pra ver o que é que tem dentro Tem bombom de abacaxi Bombom de abacaxi Agora não, só depois do... Tem um mamá de pirulito A gente vai pensar que é um mamá Aí tu vai botar assim na boca Aí vai ficar igual a chupeta Mas é um pirulito E a boca suja Tem um açuco de que? De maracujá Olha que coisa linda Isso não é feito especial Isso é do sol mesmo É tanto que saiu, ó E eu vim gravar pra vocês Aqui dentro do carro mesmo Em frente à escola Parada Último dia de aula Na verdade foi só festinha Pra agradecer Olha aí de novo Olha aí de novo, Daniel Os raios solares aqui, ó Aqui, ó No vídeo da mamãe Olha que efeito lindo Olha, mamãe Quem é outro? Então é um prato e outro pra ele, certo? O alho vai ser o meu Pra agradecer a Deus Assim, pelo aprendizado que foi esse ano Quem acompanha a gente no canal faz tempo Viu o chororô que foi do Daniel no início Eu chorando dentro do carro Eu tenho certeza que muita mamãe chorou aí do outro lado Se identificando com a gente Com a difícil adaptação escolar Próximo ano vem a Laura Que creio eu que deve ser Vai ser mais fácil Já que tem um irmão E que às vezes eu trago ela pra buscar o Daniel E ela já conhece as professoras Mas pode ser que não Pode ser que a gente se surpreenda E tenha também uma difícil adaptação Tomara que não Mas é mais pra agradecer a Deus Porque tudo a gente aprende Tudo passa, né? Tudo passa Por mais difícil que seja a situação Que a gente esteja passando Deus nos surpreende Deus nos surpreende Nos abençoa Transforma E ainda faz a gente sair Vitoriosa E nos dá um ensinamento Em cima disso, né? Hoje eu tava lendo a Bíblia Todo dia de manhã A gente tem um culto lá em casa Um momento na presença de Deus E a gente tava vendo Lá em Romanos Onde diz assim Abraão não perdeu a fé Mesmo sem ter Deixa a mamãe falar aqui Mesmo sem ter condição De acreditar que Deus daria um filho Abraão não perdeu a fé E então assim Que a gente nunca perca a fé É só uma situação escolar Todo mundo passa Vai passar um dia Mas no começo a gente se desespera A gente se estressa A gente perde a calma A gente acha que é só a gente Que passa por isso Eu não sei qual o problema Que você tá passando aí Mas eu quero te dizer E te incentivar Que vai passar Tenha fé Que a sua fé em Deus É só depois de almoçar É, depois de almoçar Que a sua fé em Deus Jamais seja abalada Ou que ela venha É... Trazer dúvidas à sua mente Por algo que você esteja passando Por mais difícil que seja Por mais doloroso que seja Eu não sei se é uma doença Eu não sei se é uma falta de emprego Eu não sei se é uma... Uma separação conjugal Eu não sei se é um filho que se foi Eu não sei se é uma gravidez que não chegou Eu só quero te incentivar A não perder a fé A continuar a crer Que o Deus Que ressuscita mortos E que livrou o Daniel Da cova dos leões E que abriu o mar E que pode trazer tudo à existência A Bíblia diz que Deus traz a existência Aquilo que nem existe Pensa aí O que é que ele não pode fazer por ti Então confia E não perca a fé Que hoje foi o último dia de aula Né, Daniel? É... E próximo ano A Yaya tá aí E o Daniel Que vai ser o... Auxiliador dela Né, Daniel? E eu vou escutar Na outra sala, né? Na outra sala Com novos professores, né? É... Mas os coleguinhas Vão ser todos iguais Né? Pois dá tchau aqui, Daniel Beijo Manda beijo Você gostou? O que foi que você mais aprendeu Na escola esse ano? É... Eu aprendi... A letra... A Como é que é a letra A? Um círculo Uma bolinha Mas tem a grande assim Como é a grande? Desce Tracinho Muito bem E o O? Como é o O? É só um Uma bolinha É... Se for o minúsculo Tem um chapéuzinho E o I? Como é o I? Pauzinho Pinguinho A perninha Isso... Um pauzinho Um pinguinho E as perninhas Assim, o I minúsculo, né? É E o que mais? Qual foi a musiquinha Que você aprendeu na escola? Se essa rua Se essa rua Fosse Qual foi, então? Eu saí Foi Foi assim Bate o sino Bate o sino Sino de Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso bem E o que mais Que você gostou Na escola De fazer? Como é o nome Dos seus amiguinhos Que você Que você conheceu? Bate Paulo Carlos Vinicius Vinicius Pessoa Oconio Carlos Marcela Beatriz Milena E o nome Das professoras? Tia Naya Tia Adriana Foi bom estudar? Foi Próximo ano Você está aí de novo? Sim Pois dá tchau Aqui para a mamãe No vídeo Tchau